A CIDADE NO BRASIL A BIDADE NO BRASIL É rápida de madrinha Você tem que ver na hora que é sua Ô Joe, sobe ela em linha reta Olha lá Você tem que ver na hora que é sua É rápida Tira a linha reta Meu Deus Tira o motor Vai lá Ele engorda, né Muito Boa O que é o sol? Ainda é que o sol está abaixo, é tribo, viu? Tem que ter lá que sair. O caminho está vazio. Olha aí, está vazio. É, olha aqui também. É o sol mesmo, gente. É que a gente chega em cima, não? É que é o que é o horário de 4h da tarde. Valeu, meu senhor. Tá alto demais, Jesus! O meu não vai dessa altura, não! Vamos ver até onde ela vai! Vai acabar o sinal do controle! Deixa ela cair agora! É, tipo, aguda! Ah, os da. Ah, os da. Ah, os da. Ah, os da. Ah! Obrigado.